E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, mais um vídeo de fim dos tempos, talvez você vai ver hoje Los Santos como você nunca viu, o negócio é o seguinte, já foi noticiado nos jornais, na televisão, de um possível terremoto em Los Santos, sim mano, que pode abalar todas as estruturas da cidade, fazendo com que tudo venha abaixo mano, e sabendo disso, já o Michael ligou aqui para mim e disse que ele tem um lugar secreto, um porão, sou ligado que os Estados Unidos tem essas casas né, que eles fazem uns bagulho embaixo assim, entra e ficam ali por questão de tornado, terremoto, terremoto, essas coisas, então, é, eu tô indo pra lá, pra casa do Michael e nós vamos tentar sobreviver a esse terremoto se acaso ele acontece, mas antes disso tudo eu preciso reunir os meus amigos, claro, né, as pessoas que o Franklin quer muito bem, aí, vambora tchau, vambora, vambora. Bom, agora eu vou lá na, lá na casa da, da tia Denise, o Lamar já tá lá, já liguei pra ele, bom, cheguei aqui ó, nem vou entrar lá, porque a gente precisa agilizar, e, e já, e caramba, os caras tão, tão todos muito estressados aqui, velho, já bateram no meu carro, Por que eles não saiu ainda, mano? Vem, 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 aí eles aí, entra, entra no carro, bora gente, bora, bora Lamar, muito bem galera, ó, já tamo com a Denise, agora o negócio é o seguinte, mano, não sei onde tá o Trevor, não sei onde tá o Trevor, ó galera, aqui no centro, ó, Caraca, mano, a cidade, pra lá ainda tinha uns carros, mas aqui, ó, olha isso, mano, já não tem mais ninguém, velho, meu Deus do céu, caraca, velho, Ninguém mais, mano, na cidade, todo mundo Meu Deus do céu Vamos entrar, vamos entrar O que que é aquilo ali, mano? Deixar o carro aqui, vambora galera O Michael falou que, ali ó Aqui ó Nossa, mano, a entrada secreta aqui Bora gente Nossa Caraca Muito bem galera, olha só isso aqui, velho Cadê o Michael? Michael Caraca, onde ele tá, velho? Mano, isso aqui é um bunker Que isso? Uma sala secreta Ele, mano, ele tem algumas armas Se acaso der alguma, alguma merda aqui O que que vocês tão fazendo aí, velho? Mas ele, ele disse que Que poderia ficar tranquilo que se eu avesso um Uma catástrofe, um terremoto Isso aqui seria seguro Então, a gente vai ficar aqui Bom, tá todo mundo aqui já Aconchegado Deitados aqui, ó Tá Vou dar uma olhada lá fora Caraca, olha isso, mano Mano Não tem mais ninguém na cidade, velho Que isso, mano Bom, vamos voltar pra lá, galera Eita Começou a tremer Meu Deus Levanta, levanta Levanta, Franklin Corre, 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 corre Caraca, moleque Vambora, galera Vambora Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Meu Deus Tá tremendo Fica deitado Fica deitado Igual os outros Fica deitado Fica deitado Meu Deus do céu Tá tremendo muito Caraca, moleque Mano, tá tremendo demais, velho Que isso, velho Sai daqui, sai daqui Vou ali pro canto Vou ali pro canto Deita aí, mulher Deita aí, mulher Caraca, será que só eu Que tô sentindo, mano? Caraca, velho Como é que as coisas Não caem Porque Tudo filme As coisas são assim Oh Mano Caraca, velho Oh Virei Segura, segura Segura, segura Olha lá o barulho de sirene Mano do céu Caraca Tá tremendo demais, galera Que isso, mano Meu Deus A mulher deitou ali Segura Segura Não vai parar, não? Meu Deus Meu Deus Parou Isso, se limpa Parou Acho que parou Parou, galera Eu vou sair lá fora, mano Meu Deus Meu Deus Do céu Que que é isso? Caraca, velho Cadê meu carro? Caraca Caraca Nossa, não tô vendo nada, mano Dá pra pegar essa moto aqui Aqui tá fechado Caraca, mano Olha Olha, velho Minha nossa Minha nossa Olha Olha isso Meu, não tô vendo nada Lá no centro Caraca, o que que aconteceu? Bora lá, galera Lá no centro Nossa, não tô vendo nada Eita, o que que tem aqui? Olha o hidrante Não tô vendo nada, moleque O que que aconteceu? Desculpa Que isso, cara? Olha isso Esse tempo Isso é fumaça, será? De escombro De demolição Bora lá no centro, galera Mano Olha isso aqui, velho Meu Deus Loçãs, tá irreconhecível Dá nem pra ir dentro Caraca Tem uma cratera ali É o Maze ali Tem uns prédios Nem todos os prédios Caraca Tem uma cratera aqui, cara Que isso? Meu Deus do céu Olha o tamanho do buraco Que abriu na cidade, velho Caraca Olha o centro de Los Santos, cara Olha esse buraco, mano O meteoro que caiu aqui, cara Que loucura Parece que foi até o meteoro que caiu Mano Tá muito destruído, velho Olha só Os ônibus aqui explodidos Tá irreconhecível Tá irreconhecível a cidade, cara Caraca, velho Isso aí é aqueles dois Não sei se é o Maze aí, mano A cidade ficou irreconhecível, velho Meu Deus Bati Bati O que que é isso aqui? Caraca, velho É tanto bagulho Um caído no outro Ó aqui, ó Tá tudo Tudo esculhambado, velho Olha lá, ó Esse tempo Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse tempo O tempo tá estranho, né? Aí Caraca, mano Galera, terremoto aqui, ó Em Los Santos Descambou tudo, mano Olha aí Aqueles estacionamentos É isso? Será que eu encontro Alguma saída aqui? Mano, lá embaixo Não dava pra sentir Que era tão forte assim Ó os prédios aí, ó Derrubado O prédio é aquele Aqui não tem saída, mano Que tá tudo caído Olha isso Olha isso Não sei como é que a gente conseguiu sobreviver, velho Vou ver se eu encontro outro lugar, velho Vou ver se eu encontro outro lugar, velho Isso aí deve ser poeira, cara Dos bagulho aqui caiu Olha lá É o fim do mundo, mano Bom, galera Cheguei em outro lugar aqui Não sei que lugar é esse Porque tá tudo caído Olha, vários escombros ali, ó Olha só Bom, eu vou até o final Finalizar esse vídeo Ainda bem que a gente conseguiu Sobreviver Os amigos também, né Eu acho que eu só fui no canto aqui, mano Tá com luz isso aqui Ah, é aquele lado É aquele lado, mano Só tem esse corredor aqui Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aqui De desastre natural Terremoto Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E aí Obrigado.